Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje no dia 7 de 1 de 2022, trago pra vocês aí oportunidade pra motorista se você ainda não está empregado, você está no canal certo aqui você vai encontrar sua vaga aqui no canal Brasil do Trecho é muito importante você se inscrever no nosso canal pra estar recebendo vagas aí todos os dias por volta de meio dia, tá bom? Vou dizer pra vocês aqui um pouquinho sobre a empresa, os requisitos e também a forma de enviar o currículo, beleza? Então vamos lá pessoal, olha só, eu estou aqui com a empresa Garfor que ela está com vagas aí pra motorista, vou falar um pouco sobre a empresa, tá? Olha só, a transportadora fundada no ano de 1951 iniciou as suas atividades no segmento de transporte, rodoviário, de cargas e está com vagas em aberto para caminhoneiro Tritém eles também estão com vagas pra motorista monitor, tá? Atualmente a transportadora conta com mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil então é uma empresa muito grande com estrutura internacional também então é uma empresa que está dentro do Brasil e também em outros países, né? A Garfor tem mais de 2 mil colaboradores contribuindo em sua operação para melhor atender os clientes da transportadora para os interessados em inscreverem na vaga deles, né? devem atender os seguintes requisitos, anotem aí habilitação categoria E, curso de cargas indivisíveis, curso do MOP atualizado experiência comprovada com motorista carreteiro e também disponibilidade para viagens essa vaga está disponível para Imperatriz no Maranhão se você é do Maranhão, essa vaga aí vai te servir, beleza? Olha só, a Garfor oferece aos seus colaboradores os seguintes benefícios que é valimentação, valetransporte, assistência médica, ondontológica, seguro de vida e convênios infelizmente a empresa não divulgou o valor do salário e também nenhum requisito de idade mínima e máxima, tá bom? Aos interessados deverão enviar o currículo para selecão, está escrito errado aí no nosso slide, peço perdão selecão.ma.gafo.com.br com título motorista de trem ou motorista monitor o e-mail que eu vou deixar na descrição vai estar da maneira correta, tá bom? Lembrando que essa vaga aqui é para Imperatriz no Maranhão mais uma oportunidade aí, na RMV Logística ela está com vagas aí também para motorista a transportadora se especializou em transporte e operação logística em todo o território brasileiro com a matriz em Goiânia, a empresa está contratando caminhoneiros profissionais para fazer parte do seu time de funcionários a empresa estabilizada no segmento de transporte, de cargas né, com mais de 10 anos de tradição atualmente já conta com uma estrutura de organização estável e bem definida entre seus colaboradores e operação também a RMV Logística trabalha com frota tanto terceirizada como própria em suas operações logísticas então eles têm agregados ali e também tem caminhões próprios né para concorrer a vaga para motorista e carreteiro você deve atender esses requisitos aí que é habilitação, categoria E experiência comprovada em carteira de trabalho de no mínimo um ano João, eu tenho 9 meses, 10 meses de experiência conversa com o pessoal lá, talvez eles abram uma exceção né eu sempre falo, não custa nada tentar custo móvel atualizado toda empresa vem pedindo custo móvel então se você não tem um custo móvel infelizmente você está perdendo grandes oportunidades então eu vou deixar na descrição do nosso canal e também fixado no primeiro comentário a Central do Caminhão eles dão um curso lá de custo móvel, cargas indivisíveis e facilita o pagamento para vocês no cartão de crédito então é muito importante vocês terem esses cursos aí em dias e renovar tá bom? Central do Caminhão tem autorização do DENATRAN para administrar esses cursos aí beleza? também você precisa ter disponibilidade para viagens morar em Goiânia ou na região metropolitana para os colaboradores para os colaboradores a transportadora oferece salário básico da categoria com os seguintes benefícios que é vale alimentação, vale refeição, diária e gratificação tá? para concorrer a essa vaga você deve enviar o currículo aí para rodrigo, arroba rmvlogistica.com.br com o título vaga para motorista carreteiro pessoal, estou aqui agora com a Escapini Transportes ela está com vagas aí também para motorista vocês já devem conhecer essa empresa é uma empresa grande, né? vamos lá o empresário iniciou a sua história da transportadora no ano de 1986 ao realizar a aquisição de um terreno no quilômetro 346 da BR-386 terreno que hoje é a matriz da transportadora e são realizados manutenções e serviços administrativos da empresa atualmente a Escapini Transportes tem unidades em mais de 32 cidades todas espalhadas entre os 10 estados e 4 países do Mercosul então a empresa também que atua no Brasil e fora do Brasil, né? uma frota de última geração a transportadora preza por veículos com uma idade média de 5 anos de fabricação então vai ser muito difícil você pegar um caminhão aí bastante usado, né? para concorrer a vaga você deve atender os seguintes requisitos que é habilitação categoria E disponibilidade para viagens custo móvel atualizado experiência comprovada de no mínimo 6 meses pessoal, vocês estão gostando da forma que eu estou trazendo? trazendo as vagas, contando um pouquinho da história da empresa dando alguns detalhes eu estou falando sobre a empresa pessoal para vocês poder usar isso no dia da entrevista, tá bom? comenta aí embaixo se vocês estão gostando desse novo formato então vamos lá caso tenha interesse os requisitos básicos deverá atender os requisitos que estão que eu já falei, né? e vocês vão precisar acessar o site da Escapini eu vou explicar para vocês aqui como vocês vão entrar no site da Escapini e preencher as informações, tá bom? vamos lá então galera, eu estou aqui no site da Escapini esse link está na descrição e vocês vão parar diretamente aqui nessa tela, tá? que é o site de emprego da Escapini Transportes olha só aqui tem vaga para motorista carreteiro trans líquidos, né? e tem para motorista carreteiro longa viagem você vai escolher qualquer uma das duas aqui a que te encaixar, né? clique em visualizar a vaga aqui vai ter as atribuições que dia a vaga foi publicada, tá? se ainda está aqui é porque ainda não foi preenchida vocês vão clicar aqui, ó candidatar-me agora clicou vai pedir o seu nome e-mail confirmar e-mail então o e-mail que você digitar aqui em cima vai ser o mesmo aqui embaixo telefone 1 coloque o DDD, tá? telefone 2 CPF data de nascimento RG data de expedição do RG então foi a data que você fez o RG órgão emissor do RG escolaridade um exemplo aqui, ó ensino médio outra aqui, ó incompleto ou cursando ou completo se você tem ensino fundamental na verdade ensino básico, né? aí você coloca aqui, ó incompleto ou completo se você tiver cargo você vai colocar aqui motorista pelo celular a mesma coisa, tá? área de atuação aqui também tem motorista vamos ver aqui transporte, tá? pessoal vocês vão marcar transporte aqui a prevenção salarial você vai colocar quanto você deseja ganhar se é por hora ou mensal, tá? salário atual empresa atual caso você esteja trabalhando em outra empresa aqui vocês vão anexar o currículo só clicar em procurar, tá? possui CNH? sim categoria vocês vão marcar aí tá? se é de A B depois você vai preencher o endereço tá? se você possui deficiência você marca essa caixinha se não possui pode deixar desmarcada o histórico profissional qual é a empresa que você trabalhou quanto tempo formação acadêmica são os cursos que você tem MOP cargas indivisíveis entre outros e aqui são as certificações tá? aí é só você colocar aqui qual certificações vocês têm um exemplo curso do MOP sei lá NR20 aí vocês vão preenchendo depois você coloca aqui efetivar a candidatura após feito isso é só aguardar o contato da empresa Escapim tá bom? vamos continuar aqui então nas vagas então é isso galera eu acabei de explicar pra vocês como é que funciona o cadastro na Escapim se ficou alguma dúvida deixa nos comentários eu vou aproveitar também pra desejar a vocês uma boa sorte e você que ainda não comprou a nossa rifa que custa apenas 12 reais pra concorrer a dois alias desse aqui também vou deixar aí na descrição além de você concorrer aos dois alias você vai estar ajudando o canal a estar ajudando alguns outros motoristas que precisem de ajuda tá bom? galera desejo boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo um abraço tchau 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 tchau